Estamos de volta galera Tive que interromper a live com o Siqueiro Por conta de ter uma hora já Está bem bacana a história Está contando a fatídica história do Real Madrid É de volta aí Voltei Vamos lá para os curiosos Espera aí Esperamos dar uma voltinha Não tem uma propaganda não Não tem um comercial aqui para ganhar um dinheiro Não tem um comercial para ganhar um dinheiro aqui não Vamos tomar um café agora E o Siqueiro já volta Está aí Cabarote Rio Eu fui no Cabarote Rio com o Tássio Tássio Vandré O Davi manda lá O Davi manda lá O Davi estava fazendo a filha dele Estava fazendo a filha naquele dia Depois de nove meses ela veio Ó meu parceiro Fabinho também do Rio Está aí Abraço Fabinho Pera aí Ó já enxergamos Batemos aqui já galera Vamos lá Vai Então galera resumindo Eu Esperando né Falei cara Já era 11h15 da noite em Portugal 11h15 na Espanha Os dois pilotos Cara é muito engraçado Os dois pilotos choravam Falando com a esposa Só que lá na Espanha Porra foi um boom né cara Imagina Não é o Madrid e tal Imagina Os pilotos diziam Não amor Eu estou aqui com o Atlético A gente está voltando agora e tal Meio dia Meia noite e 15 Eu liguei para o presidente do Granada E falei Kiki Porra estou aqui caramba Preciso ir embora daqui Depois os caras fecham o aeroporto De esbola Deixa eu sair daqui Ele disse Não Eu estou em Alicante Vem para cá Dorme com a gente aqui E amanhã e amanhã vão para Madrid Para a apresentação Cara Nisso Dino Toca o outro número dele E ele fala para mim Fica na linha Espera aí Fica na linha Era o José Ángeles Sanches Diretor do Real Madrid até hoje E ele bota no vivo a voz Eu estou ouvindo Eu estou em uma linha E ele está atendendo o cara na outra Diretor Estou aqui com o Siqueira Ele nem deixa o cara falar Pô tem gente vindo falar espanhol aqui É difícil né cara Galera toda brasileira Tem que esperar um pouquinho Morena Anerol Espera eu estou aqui Outra hora Outro dia Outro dia Abramo Só está tudo de espanhol aqui Aí Aí cara Eu ligo para Eu ligo para ele Ele atinge o telefone do diretor E eu estou ouvindo o papo O diretor pega e fala assim Kike Nunca aconteceu isso no nosso clube É a primeira vez que acontece Chegou agora O fax do Manchester Para a gente E a Federação Espanhola Não está aceitando Resumindo O coentrão não pode sair E a gente não pode fazer a operação E eu ouvindo meu irmão Que isso Falei Puta Quando você contou essa história Que eu ouvi a primeira vez Deixa eu fazer uma É Por que o Real Madrid não morreu Mesmo que ficasse com três Não Calma Vou chegar lá Não Com três não Olha que legal O que eles fizeram Aí foi na cabeça mesmo Intuição E graças a Deus Deu certo depois Eu estou ouvindo o papo Eu falei Porra A alegria de pobre Dura muito pouco mesmo né cara Beleza Só que eu tinha que ir Para o Benfica Eu tinha que ir rápido E ele pegou o telefone Deixa eu falar com o atleta aí Aí eu falei para o diretor Ele falou assim O que era Eu falei Diretor Já ouvi o papo Não precisa me explicar Está tudo certo Eu entendi E tal Ele cara Nós estamos em um clube muito sério Essas coisas não acontecem Com o nosso clube Só que o seguinte Pega o avião Volta para a Granada E assinamos um pré-contrato Já agora E tu vem na metade do ano Entendeu Cara Ali veio uma força do além Que me falou Não Tu vai ser feliz no Benfica Vai para o Benfica Eu agradeci o diretor Falei Olha diretor Muito obrigado Mas o meu futuro Está aqui em Portugal Eu vou honrar Eu vou ficar aqui Eu acho que algo está dizendo Que não é para ser Eu não tenho que ir E eu vou ficar no Benfica Ele meio que surpreso Sabe Não Tudo bem A gente respeita Tomara que faça Uma ótima temporada aí E a gente vai estar de olho E tal E a gente vai se falando Ok Claro Saí como se nada fosse nada Desembarquei em Lisboa Todo mundo me esperando Quase 11 e meia da noite lá Meu irmão O motorista do Benfica Me levou até o estádio Para assinar Aí Velozes e Furiosos Eu falei Nigo Eu vim aqui para jogar Não vai deixar eu jogar Vai me matar aqui Pegou o carro Pau 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 É que tinha hora Não Hora para fechar Tinha que assinar E depositar o contrato Cara Que loucura Que loucura Cheguei no estádio Pau Estádio da Luz Caralho Cara Só depois eu fui saber A grandeza daquele clube E o que eu vivi ali dentro Chego na sala do presidente Quem é que me recebe? Rui Costa Meu irmão Eu vi a Rui Costa jogar Bem arriscado Olha que eu entrei Eu falei Eita porra O negócio aqui é sério também Caralho Sabe? Claro Acertei Assinei Cara Resumindo O Rui Costa sabia de tudo O que tinha acontecido Eu assino Presidente Advogado Ali e tal Tinham duas pessoas Do meu escritório Dos empresários Que viajaram Para Lisboa Naquele dia também Então a gente se encontrou Lá no estádio Me deram todo o suporte Ele assinei o contrato E tal Quando o negócio A poeira abaixou O meu contrato Foi depositado De 11h58 11h59 da noite Lá em Portugal Em cima do lance O Rui Costa Me dá um abraço E o escritório do presidente No estádio da Luz Ele dá direto Na arquibancada Tá Ok Ele me dá um abraço Me leva na arquibancada Vista Aquele estádio lindo O Rui Costa Pega e fala pra mim assim Olha Eu sei tudo o que aconteceu Eu estava acompanhando Quero te falar uma coisa A partir de amanhã Tu vai ver o clube Que tu está vindo A grandeza disso aqui A gente não deixa nada A desejar Pra onde tu estava indo Claro Tu vai ser muito feliz aqui Tu vai ser muito feliz aqui Escuta o que eu estou te falando Irmão Resumindo Foi um ano pra mim Histórico Ele foi maduro Ele foi maduro Porque tipo assim De repente eles ficaram puto Mandaram você Então vai se fuder Eu quero mais Cara Eles entenderam a situação E era um sonho da minha vida também Um menino que porra Vinha de um clube humilde Querendo ou não Da primeira divisão Era um sonho E cara Foi um ano pra mim maravilhoso Eu tenho uma espinhazinha Aqui encravada Que foi a final da Liga Europa Que eu perdi pro Sevilla Que até hoje eu não entendo Como eu perdi aquela final Ganhamos as três Nunca um clube em Portugal Ganhou as três competições Do país A Trips Coroa A Trips Nós fomos o único plantel Que ganhou a Trips Coroa Em Portugal Porra cara Individualmente Pra mim foi um ano do caramba Até hoje assim Eu recebo carinho Da galera de Portugal Muito bacana E legal é isso Eu respeito Eu vou na cidade do Porto E os portistas Me tratam com respeito O Tássio Teve comigo lá em Portugal Agora ele viu como é que é Cara é muito legal Sabe Então é Portugal é um país Que eu me identifico muito Benfica é um clube Que eu serei eternamente Grátis realmente Foi uma história muito bacana Fui muito feliz lá Não fiquei Porque no ano seguinte O Atlético de Madrid Nosso amigo Felipe Luiz Recebe proposta no Chelsea E o Simeone fala Eu quero aquele magrelo Lá do Benfica E eu assino o contrato Com o Atlético E assino quatro anos Com o Atlético Você fez quanto tempo No Benfica? Fiquei um ano só Uma temporada emprestada Fiquei um ano só É E o Rui Costa te vendendo a bolsa Porra, tu vai embora Não, porque eu olhei emprestado Na verdade Nesse dia a minha venda Era o Granada Não era ele Eles tinham opção de compra Certo Mas o presidente ficou naquela O Atlético de Madrid Veio com um valor Muito superior Para o Granada E o presidente do Granada No momento E eu também Eu queria voltar para a Espanha Sabe Para mim era E o Atlético Tinha acabado de ganhar O campeonato espanhol Naquele ano Foi finalista da Champions Quase ganhou Inclusive no Estádio da Luz E ganhou o Espanhol Cara, eu estava indo Para a melhor equipe Da Espanha naquele ano Entendeu? Mas deixa eu te falar um negócio Sim Me colocando Do sofá é fácil Para caralho Para falar Com 39 anos Mais velho Eu acho que eu teria feito Esse mesmo passo Que você deu Chegou uma hora Que você começou A botar em risco Um passo Que já era gigante O Benfica Por um passo maior Que era o Real Madrid Sim, beleza Mas ali, cara Você trocou Trocou o certo Não trocou o certo Para o duvidoso Exato Esse cara Olha só Palavra é uma coisa Beleza Só que, cara Futebol muda Da Luz para o Dino Dino, e assim Aí eu sou suspeito A falar, cara Porque a estrutura Do Benfica É algo invejável A estrutura Que o Benfica tem A torcida Lá de Fala dos Adeptos A grandeza do clube Fazer parte daquilo lá É uma coisa Assim Extraordinária O cara que veste A camisa do Benfica Ele é um privilegiado Irmão A tua família O que tu precisar O que tu precisar Os caras em 5 minutos Estão na tua casa Estão te ajudando É assim, incrível É incrível Não é à toa Aquele clube lá Sério, porra Ganha português direto aí E eu quero que ganhe sempre Tem que ser mais audacioso Na Liga dos Campeões Tem que ser mais ambicioso Tem tempo Porque tem estrutura para isso Tem financeiro para isso Sabe? Mas é um clube Que eu tenho um carinho enorme Cara, tremendo E sempre que eu Fiz amigos lá até hoje O Jardim 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 Exige Lisboa Então, cara Quando eu vou para lá Eu visito todo mundo Estou bem tratado lá Restaurante bom Cidade boa Eu amo aqui Eu passei horas Eu passei horas em Portugal E no Porto só Meu pai é português Meu pai é de trás dos montes Mas meu pai foi a Portugal Duas vezes depois que veio Mas ela veio com 6 anos Ele retornou em 89 Aí a turismo E retornou Tem uns 5 anos atrás Para resolver um assunto De família Teve que resolver Mas Eu passei horas em Portugal Não lembra falar Que porra Conheço Portugal Mas todo jogador Que foi a Portugal Que jogou em Portugal Todos os Sempre falam Dos clubes Do povo Do acolhimento Da comida De tudo Todo mundo fala Que Portugal é incrível Para se morar Incrível para se jogar Isso é uma Isso é o comum Entre vocês, né? Não É extraordinário Extraordinário Eu Eu Às vezes me perguntam Negui Algo na tua carreira Que tu Não é que eu me arrependo Mas eu gostaria De ter vivido Mais anos do Benfica Eu fiz uma excelente temporada E gostaria de ter Concretizado No ano seguinte Porque eu Também tive meu tempo De adaptação Conhecer a casa Meus companheiros A maneira de jogar Eu queria Gostaria de ter feito Uma segunda temporada No Benfica Já como eu estava em casa Me sentindo bem Jogando bem Mas Coisa de futebol, né? Guia Você é um atleta Muito fora da curva Intendentualmente falando Obrigado, meu querido Boa, que isso? Não, mas é Mas é Obrigado Fala Se posiciona Postura Berso E tal Tudo isso Por esse cartel Que você tem Por esse conjunto De habilidade Que você tem Você foi chamado Para entregar um clube A trabalhar no Benfica No Atlético Passou isso pela tua carreira Ou isso nunca foi ventilado Você nunca teve vontade disso? Dino Isso é uma coisa Que talvez Futuramente eu tenha vontade Eu acho que o momento agora É de eu me especializar Hoje eu trabalho Numa área Que eu Querendo ou não Eu comecei agora Eu preciso também Me especializar nela Quero fazer curso de gestão Quero estar próximo De pessoas que trabalham Com futebol Para dizer que eu não recebi Uma proposta Eu tenho uma relação Muito boa com o diretor Do Atlético de Madrid O André Aberta Italiano Que é um cara Fora de série Gosta muito de mim E Antes de eu aceitar A proposta da You First Para ser o representante Deles aqui no Brasil Ele queria Sondar Para eu ser O representante do Atlético Um olheiro dele De confiança Aqui na América do Sul Ele queria fazer parte Do staff dele Aqui na América do Sul É E é uma porta Que a gente nunca fecha Hoje a minha realidade Ela é na parte empresarial Na parte Sim De representação Mas cara Vai chegar o momento Que eu vou sentir falta Do gramado Do cheiro da grama E talvez Bata a vontade De ser treinador Eu tenho É o que eu falo Eu tenho muita ideia tática Porque eu trabalhei Com caras muito bons Ainda passa Lá na cabeça Treinar Ainda passa Futuramente sim Futuramente sim Futuramente sim Trabalhei com o Simeone Trabalhei com o Roberto Mantini Porra cara São treinadores Fora de série Eu vejo o jogo Às vezes Eu sabe mesmo Muito treinador ali Vendo o Flamengo Agora de perto Trabalhei com Com o Jesus E Cara fora de série Praticamente É um dos melhores que tem Tem uma relação Muito boa com ele A gente fala direto Falamos de futebol Eu estou para entrevistar ele O Júlio está perturbando Para entrevistar ele Pô Aí Temos um anfitrião Em Lisboa também Nosso amigo Júlio César Esse é irmão demais O Júlio só tem o problema Ele tem que entender Que os restaurantes Fecham lá E os bares também É Preciso deixar Meu irmão Ele vira à noite Comendo e bebendo E ele quer conversar Ah, o Júlio O Júlio Eu sou fã dele Eu já era fã dele Mas aquele cara ali Eu sou fã dele A minha história Pô Contar a minha história Rápida com ele Guia Eu tenho um ano E Não, desculpa Eu tenho três anos De futebol E eu não tinha passaporte Não tinha nem diretor Porque eu não botava E era de lixar e tal Passei um perrengue forte Na minha vida Já agora Há três anos atrás Fiquei quatro anos Com um perrengue pesado Mas beleza Aí Monto futebol e tal Aí as pessoas vão conhecer E tal Eu sou convidado Para entrevistar o Neymar Em Paris Vou eu para lá Já é uma loucura Isso é uma loucura Acreditada História de cinema Depois conto ela Pessoalmente toda Aí Volto para o Rio Chego no Rio Sei lá Dia 10 de março Mais ou menos De 2019 Estou em casa Com meu filho Que está dormindo A tarde Assim De quando o colégio Estava em casa Mexendo o telefone O Júlio Eu faço uma postagem O Júlio me chama Comenta alguma coisa Da postagem e tal Aí eu comento com ele E ele Posso te ligar? Claro que é maluco Mas tu já conhecia ele O Júlio Morou anos A dois prédios De mim Aqui no Grajaú Entendi Mas nunca fomos amigos Amigos não Nunca fomos amigos De ele na minha casa E na dele Nunca Sim Mas sempre jogamos bola Junto Eu sou dois anos Mais velho Mais novo que ele Ele é 7'9 Eu sou 8'1 Sim Falamando também A gente tinha uma relação Muitos amigos Em comum Muitos Mas nunca fomos amigos Não Nunca fomos amigos O que engrandece mais No próximo passo Que ele vai dar agora Aí O Fabiano Que não sei se você conhece O Fabiano jogou futsal Em 7'9 Trabalhou no Catar Muitos anos Com o privador físico Você não deve conhecer não O Fabiano é muito próximo ao Júlio Esse sim Muito próximo ao Júlio De andar Assim O Fabiano vai morar em Portugal Larga Olha o Fabiano aí Porra O Fabiano aí Beijo O Fabiano vai largar O Fabiano larga o Catar E vem pra Portugal E encontra com o Júlio E fala assim Porra O fui cliente É o Dino Porra Dino Nosso amigo Dino Segue ele aí Aí ele passou Me seguir e tal Aí eu faço essa postagem Comenta comigo rapidamente Por favor Posso te ligar? Pode, claro E a mulherada Tem maneira de ligar De FaceTime, né? Não sabe falar no WhatsApp Nem ligar normal É FaceTime O Júlio até chora O Júlio até chora FaceTime Não gostei do FaceTime Aí me liga ele De FaceTime Tô ali Batendo papo E o Júlio é meio Meio tranquilão Assim Ailek 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 Aí ele começa a falar Pô Eu não lembro Qual era o assunto Da postagem Aí a gente vai Desenvolvendo papo E tal Aí o Dino É o seguinte É Eu fui chamado Para a inauguração Do estádio Tottenham A Inter de Milão Vai É O nosso time Eu não vi Eu vi A Inter de Milão Que peda cheio No 2010 Foi chamada Para fazer um jogo festivo Contra O time de lendas Do Tottenham E tal Tendo para lá E tal Dato e tal Isso vai ser daqui Há 20 dias Um mês E tal E eu estou aqui Amando Bacana E tal Pô Eu queria que você viesse comigo Tá aqui Aí na hora Veio duas coisas na cabeça Primeiro Como é que eu vou pagar Para ir para o Paulo Pudeu Vende o Polinho O Polinho O Polinho está reformando Se eu vende Se ele a gente na reforma Não dava para chegar Nem em Recife Nem em Recife Aí Na hora Viu o despego na cabeça Foi caralho Tá inacreditável E a segunda Como é que eu vou Sabe o Júlio Tem a mania de contar as coisas Pausadamente Ele não fala Por que por que Cara Ficou dez minutos Eu com aquela angústia no peito Tipo assim Como é que eu vou Para lá E como é que eu vou Como é que eu vou Arrumar esse dinheiro Passa dez minutos Ele fala assim Irmão É A menina trabalha comigo Que ela vai te ligar Tá tudo comigo Mas não conta para ninguém não Nessa hora A lágrima Aqui travou tudo Porque a primeira ideia era assim Você vai passar em Lisboa Ficou comigo aqui uns dias E depois nós vamos A Inglaterra Fui Tá bom Tá bom Tipo assim Fala o que você quiser Caralho Eu desliguei o telefone E a garganta Humona A garganta Porque eu tinha acabado De voltar de Paris E ir para a Europa de novo Eu não tinha nem passaporte Há um mês atrás Não era que o passaporte Era vencido não Eu não tinha Nunca tinha O passaporte Pô que legal Com a quantidade 37 para 38 de fevereiro Cara aqui não vai dando Um nó na garganta Aí eu acordei meu filho Caralho Eu estou voltando para a Europa Estou voltando para a Europa De novo E tudo uma loucura E o Júlio me recebeu Na Inglaterra Porra Irmão Andei de Bentley E jantei com o dono Do Everton Irmão Eu estive agora com ele No Mundial de Clubs No Catar Ele está mandando na FIFA Eu jantei com o Infantino Com o Presidente Olha a minha mesa Ele é equipe O Tottenham Pede para que Eles convidem Para conhecer o Estado Convido Ele postura o OCP Ele fez lá uma Exatamente Que aí Eu durmo no hotel Sozinho O dia seguinte O Gu Que trabalha com o Davi Luiz Com o Kier Você já conhecia Claro conheço Conheço ele A gente boa demais O Gu Tinha ido ver o jogo Conheci o Gu Ele de boa Isso É O Davi O Gu Tinha ido ver o jogo De juvenil E ficou longe Do meu hotel E tinha pedido O Uberjado dele Falou assim Irmão Se vira daí Para chegar no Estado Tottenham E caralho Fudeu Eu tinha Sem tira nenhuma Eu devia ter na carteira 100 libras Não tinha mais o que isso Isso de ratatata Beleza Sim Pega um táxi A cada libra Que descia ali No taxímetro Eu só fazia Essa mesma coisa Pelo amor É rapaz Era um gol da Alemanha Deu 35 libras 35 Quase morri Cheguei no Estado Tottenham Sem falar nada E o Júlio Telefone comigo Me orientando lá de dentro Cara O Papai do Céu Me abençoa nessa hora Isso é Sempre dá certo Sempre Chego Entro no Estado Não sei o que Não sei o que E eu com o ingresso impresso Paraná, Paraná, Paraná Um frio do caralho Chego lá Sobe aqui Primeira pessoa que eu saio Do elevador O Estado Tottenham É algo inacreditável Já foi lá? Não, não Novo não Joguei no antigo É indescritível Chego lá Uma moçã biquenha Dá de cara comigo Ela mata que eu sou brasileiro Resumindo me salvo No português Milher com o camarote Do Júlio Ah, o Júlio do campo Peraí, peraí Vem uma mulher Aqui atrás de mim Tá me ouvindo? Travou aí? Tô te ouvindo Não, não Tô te ouvindo Vem uma mulher Não, não O Júlio mandou Você descer pro campo Caralho Eu vi, pô Tava ali Eu desço pro campo Cruzo com o Mourinho Todo Klisman Verão Júlio Rapaz, nessa hora A vontade Era sair invadindo O campo Correndo De braço aberto A entrevista é sua E eu me emocionei Contando a história Meu irmão Só tem um problema Nessa live aqui O Douglas Costa Vai ter que esperar Mais um pouco Estamos aqui Cheio de história, porra Dá pra fazer um triplo não, cara Volta daqui já E pronto Porra Vamos ficar até as 10 aí Uma loucura, cara Então Porra, que legal, cara Você tava falando do Júlio Então o Júlio é um cara E agora vai ter despedido Do Schneider Que tava marcado Pra dia 2 de junho Na Holanda E eu estaria indo Com o Júlio pra lá Só que essa pandemia Deve atrasar Alguns meses E tal Mas a gente vai estar Vai estar junto novamente O Júlio é um cara Que me Ah, lembrando Que o Júlio tava falando Sobre o Júlio Que ele tava tentando Conseguir pra mim A entrevista com Com o Jesus Que acho que Live ele não quis muito fazer Mas não ia fazer Pessoalmente a entrevista E tal Pô, que legal Jesus é um cara Sensacional, cara Tem aquele jeitão dele Ali na beira do gramado Mas o coração dele Não cabe no peito, cara Eu conheci ele muito rápido Em Lima Na final do Flamengo Deixa eu contar Uma boa do Jesus, então Semana eu contei lá Vai Primeiro Meu primeiro dia No Benfica Ele tem o costume De chamar na salinha dele Aí eu chego no vestiário Me troquei Estou sentadinho ali Conversando com a galera E aí vem o auxiliar dele Siqueira O Jorge quer falar contigo Lá vou eu na salinha dele Tremendo, né? Chego lá Tá lá Cabelão Brancão Fica aqui direto, né? É Aí o maluco Aí o maluco atrás Nessa linha dele Ele sentado Maluco na linha de trás E a equipe Pomada Né? Bonequinhos ali E tal E ele começou a fazer Perguntas pra mim Né? É Siqueira Taticamente falando Né? Se a bola tá aqui O adversário tá aqui Aonde tu te posiciona? Eu fazia Aqui Ele Não Ela só foi a primeira Segunda Meu irmão As dez primeiras perguntas Que ele fez Eu errei todas Todas Ou eu sou muito ruim Eu não sei nada da bola Ou esse cara é muito bom Entendeu? Ele faz Ele tem uma Uma coisa que ele fala Né? Tempo, espaço Bola e adversário Né? É uma coisa que ele tem Sim Ele sempre fala isso, né? Que ele ensina sempre pra galera E cara, assim Eu tinha um posicionamento Do lateral Normal Básico, né? Quem está acostumado Cara Ele me ensinou Uma maneira de jogar futebol De ver o jogo De se antecipar De correr menos Assim Ele só foi o primeiro? Cara, no primeiro jogo Olha que loucura Meu irmão Eu queria mostrar Eu corri o jogo todo Todos Os caras me procuravam Eu estava lá Siqueira na linha de fundo Correndo Meu irmão Eu até dou de barriga Depois do jogo Eu estava morto Nunca corri tanto Na minha vida Tá? Dia seguinte Pô, ganhando 3x1 Eu bem Dia seguinte Ele me chama Na salinha dele Primeira pergunta Que ele me faz O que é que tu achou Do teu jogo ontem? Ele me ensinou Olha, é difícil eu falar No meu primeiro jogo Primeiro que eu estou feliz Pelo resultado Pensando coletivamente Individualmente É o momento agora De eu ir aprendendo Pegando teus mecanismos Entendendo meus companheiros Era a linha de 4 Era o Maxi Pereira Uruguai Luizão, Garay Eu falei Pô, preciso entender o pessoal Conhecer a galera Mas eu acho que foi positivo Ele assim Tu acha que tu correu? Aí eu pensei Ele estava brincando Que eu corri muito Naquele jogo Tu acha que tu correu? Eu falei Pelo amor de Deus Ele assim Olha aqui Ele mostrou um gráfico Para mim Ele assim Olha aqui Olha aqui Os métricos que tu correu Em sprint E corrida normal Então assim Quer dizer Eu corri muito Mas talvez não corri bem E ele dizia Que a corrida em sprint Equivalia Ele mostrou o gráfico Do lateral direito Nosso e o meu Eu tinha feito 300 metros Só no jogo todo em sprint 11 quilômetros e pouco Mais 300 Só no sprint E o Maxi Pereira Fez 9 km no jogo todo Só que fez 550 sprint Tá E ele começa a te explicar Numa boa E ele termina te dando bronca Sabe? Porque isso aqui Tem que ser assim Caralho Tem que chegar lá Tem que chegar lá Com qualidade Caralho Que porra é Esse cara é maluco Sabe? Não Tem que correr melhor Não quero só correndo Que nem o louco Tem que chegar em sprint O lateral aparece É no sprint É na surpresa Então cara Foi um ano maravilhoso Com ele Maravilhoso Maravilhoso O que eu aprendi com o Jorge Foi algo tremendo E ele é um cara De muita gratidão também Ele sabe Que eu tive um nível Muito bom por ele Aquele equipe Foi maravilhosa A gente conversa até hoje Ele me elogia Ele fala Ele parece assim Ele parece mesmo Olha quem tá aí Olha quem tá aí Olha aqui Saudades Meu padrinho Ele falou Vai ver um pouco aqui Ô Júlio Chegou Acabamos de falar De ti aqui Três horas Irmão Alguém avisou ele É Depois manda pra ele Mano Mano Eu vou subir no YouTube Tudo Ô Júlio Teu saco deve estar Arrastando no chão Já irmão Que nós puxamos ele Aqui agora Puta que pariu Caralho Vou te falar Falando do Júlio César Sem contar Dino Que o Júlio Quando eu tava Na Inter de Milão Que eu subi pro profissional O Júlio tava lá Né Os treinos Goleiros da Inter Era todo Júlio César E o Orlandone O Orlandone Liguei com essa É E E cara E a gente Antes dos treinos Ficar fazendo Futebolenzinho ali E tal Porra Eu batia a bola Pro Júlio ali E era craque na linha Era craque na linha Era o demais na linha Aquele lance dele Que o Flamengo Foi melhor O cara Puta que pariu Eu sou muito fã dele Esse cara é fenomenal Júlio Obrigado por tudo Eu falei Júlio Eu falei pro Dino Aqui a tua recepção Lá no Catar Nossos jantares Porra Deixa eu contar Essa história Então cara Temos aqui um tempinho ainda Porra Vamos no Catar Aí tem aquele restaurante Lá Daquela Olha só Vou falar o seguinte Aqui Olha só Vou ficar inteligente Sim Conta a história do Júlio agora Que vai faltar a gente Pra do Atlético de Madrid A gente dá uns 10, 15 dias E faz outra live Só do Atlético Melhor assim Conta do Júlio então Conta do Júlio então Vai A do Júlio é a que eu vou contar agora É tipo assim Conta do Júlio Matamos a de hoje Que já tá uma hora e meia A gente tá ao vivo aqui E vai faltar o Atlético O Atlético de Madrid No contexto geral Não Para então Fazer um ano em casa Vambora Tá tudo certo Vai E aí cara A gente fez o nosso roteiro No Catar Né O Sávio É super introvertido Sávio é foda Tem que tá puxando ele toda hora E o Júlio já é o Cara mais articulado Que o feio Porra Cara aí é foda Eu falo É o único goleiro famoso Que tem cara Ninguém lembra desse goleiro Eu dei roda 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 Foda E aí A gente pega um dia Pra almoçar Nesse tal famoso Né Aquela porrinha lá Caro pra caralho Meu irmão Vai ser uma só Vai ser uma só Vai ser um dia só Aquilo aí Meu irmão A gente almoça lá Pelo dia A gente foi também Foi pra Foi de verdade Foda-se Foda-se Eu jogava sal no chão Foda-se Foda-se Tô fazendo esse caralho Não quero nem saber Bicho A gente vai Porra A conta chega Sério O melhor digestivo que tem É a conta quando chega Meu irmão Limpa tudo Fala Puta que pariu O que eu tô fazendo aqui Você sabe o Júlio só? Não O Júlio não tava Calma O Júlio não tava no meu almoço Eu sabe O Marcos Marinho Trabalha comigo E mais três amigos Brasileiros que estavam lá Puta Deu uma caralhada Beleza Fomos pro hotel Eu falei Sabe quando é que eu vou no banheiro? Na quarta-feira que vem Meu irmão Vou jogar fora essa porra Que caralho que eu vou jogar fora Deixa tudo aqui dentro Caro pra cacete Aí beleza Vamos jantar o que? Jantar no quarto do hotel Já com o almoço Foi caro Jantar no quarto Aí esse cara liga pra gente Falou Rapaziada Veio jantar comigo hoje O pessoal da FIFA No mesmo restaurante Que porra Júlio? Caralho Se eu soubesse Almoçava alface E quebrava Aqui ó Só o blackzinho do FIFA Foda-se E tem outra também Olha só O Júlio me colocou na mesa Do jantar ali com o presidente Porra Com o Gianni né Gianni Fantino E porra Eu sou um cara acelerado pra caramba Falo um monte de besteira E não me limpo pra algumas coisas né Isso é que eu falo muito bem italiano E o papo rolou em italiano ali na mesa Sabe? Eu grandão né Sabe italiano Cara, tudo mudo Sabe eu, Júlio Sérgio e Fantino Falando italiano na mesa E aí Cara Falou natural o negócio Eu chamar ele de Gianni Porra Estamos chamando de Prezi 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 é uma maneira educada né De chamar E o Gianni E o super íntimo já do cara Não Gianni Que é assim Que é assim cara No final o Júlio pega e fala Siqueira Vai entombado pro caralho Tá a noite toda Chamando o presidente da FIFA De Gianni Porra Chamou de Prezi caralho Seja um pouco mais educado Eu falei Porra Júlio Tô aqui tomando vinho Comendo bem pra caralho Vou lembrar que você vai ter Chamar o cara de Prezi O cara virou meu amigo já O cara tomando narguilha comigo Ele é meu Tava íntimo já dos caras pra caralho Júlio Eu sou teu fã meu irmão Espero que ele tenha ouvido essa Eu vou te mandar depois irmão Eu vou salvar aqui a live Eu vou te mandar É a menina Linda Vamos fazer o seguinte Assim que passar esse inferno Vamos marcar lá Vamos lá ver ele Porra meu irmão Tô dentro Tá dentro? Então vamos ver se ele se sensibiliza comigo Também manda a minha passagem Pra eu ver se ele ouve Pois é irmão De novo Só que agora tá foda né As passagens vão subir Pra ele estar lá em cima Eu não sei mais onde ficar lá em Portugal Mas a gente vem com o Júlio aí Tá vendo o Júlio conhece alguém aí Deixa eu te ver se ele Júlio Estamos marcando o dia aí Depois de comer uma carne aí Julião Obrigado por tudo irmão Aí Esse cara também no Benfica Brincou viu bicho Ídolo eterno Eu não sei porque ele aposentou Era pra ele ter pego esse ano Com o Flamengo Pegando em tudo E ele foi aposentar bicho Mantenha um aninho ali Com o JJ Já era pai Sabe que o JJ É pai dele né Ó É pai dele É pai dele É pai dele É pai dele Vou dar meu jeito aqui Faço um ratatada Nos patrocinadores E eu vou aí O Siqueira Paga dele 10 vezes E você só Só bota o ponchonete pra gente Coisa linda Irmão Seguinte Fica pra uma próxima live Atlético de Madrid E mais história do Júlio Pra gente falar mal dele Beleza Meu querido Cara Obrigado viu Obrigado pelo convite Acompanho Não Obrigado você O seu chão Para Obrigado você Irmão Quando eu vou pro Rio Quero te conhecer pessoalmente Viu Obrigação Os caras aí De churrasquinho Não me convidaram nunca Sempre que eu vou no Rio Não vou numa resenha deles aí Tô uma pelada Toda terça Seguinte Se você não tem uma pelada Que tu participa aí Que é da galera também Tem óbvio Nunca O Tasso nunca me levou Uma dessa Ó Vou contar o segredo É porque eu sou mais maneiro que eles Aí eles tem medo de perder o amigo Ah mas isso é fácil irmão Já começamos pela live Não é que eu não faço live Sentiu que eu faço Eu dou moral pra quem morar Vem aí Irmão Obrigado Deus te abençoe Obrigado Gurdino Um abraço irmão Sucesso sempre Conta comigo Se precisar Pra nós Valeu irmão Tchau